A Rádio Cultura apresenta Raízes do Brasil Com o Assis Ângelo, jornalista e estudioso da cultura popular Estou de volta, pois é Estou de volta ao rádio, agora pela Rádio Cultura Vamos falar de cultura popular Mostrar, contar, dizer, brincar Como é que se faz a cultura popular de um país, né? O Brasil se constrói, se faz pela graça e pela força do povo É isso que nós vamos mostrar aqui toda semana Vamos contar a história da música popular e dos seus artífices Vamos mostrar a música nos gêneros os mais variados Vamos mostrar o que é, por exemplo, forró, baião, chote, chachado, samba, maracatu Vamos mostrar tudo isso, moda de viola e por aí vai Sanfona, triângulo, pandeiro Os instrumentos em geral Porque os instrumentos musicais da música popular, muitos deles se acham na música erudita também O erudito se mistura com o popular Nós todos sabemos disso E é isso que nós vamos contar Vamos falar da literatura popular, da poesia popular, de um patativo do acaré Vamos falar de literatura de cordel Que começa no século XIX, lá na Serra do Teixeira, na Paraíba Vamos mostrar tanta coisa, rapaz, pra você, meu amigo, pra você, minha amiga Olha, eu tenho certeza que vocês vão gostar Pra começar, vamos falar um pouquinho sobre... São João? As festas juninas começam com quadrilhas Quadrilhas juninas Na Europa Século XVII, XVIII, por aí E quando é no século XIX, vem para o Brasil Vem a quadrilha, vem aquela dança Tal que os europeus A elite adorava, né? Quando vem pro Brasil Aqui o porrão adora Aí mistura tudo, né? Mistura o pobre com o rico É o erudito com o popular É, porque começa como música de salão E aqui ganha o caráter de rua De festa popular E pra enriquecer as festas juninas Tem quem? Tem os grandes nomes da cultura popular brasileira Inclusive, e talvez principalmente, os artistas, né? Mas vamos lá Vamos começar pela quadrilha Quadrilha junina Olha lá, Inesita Barroso e Mário Zan Marcar passo Anavan Quer dizer, pra frente Todo mundo junto Quando os pais se encontram no centro do salão Cumprimenta Assim Anavie Quer dizer, todo mundo pra trás Andando de face Isso Balance Cavalheiro Cavalheiro na frente da dama Fazendo balancê Tur Dama e cavalheiro Dão Uma porta junto Mas não agarrado, hein? Pode agarrar, não Olha o fiscaio do salão Ih, gente Tá sobrando mulher Ana, vanda e dama Só as mulher no centro do salão Esquerda com esquerda As damas dão as mãos Esperam assinar Vamos lá As damas dando volta Com as mãos juntas E os cavaleiros ficam balanceando Chega perto do cavaleiro Chega perto das cavaleiras Aí Pega as mãos das damas Do lado de cá Com as mãos direita Do outro lado Com as mãos esquerda Como quem vê o norte Maruzão Vamos tomar um quentão Já tô cansado de estar falando aqui Tô com uma fome Vambora, Maruzão Vamos deixar essa ventarada dançando aí Vambora Um beijo da Inesita Para vocês E até a próxima festança Pessoal Vambora Bom demais, né? Ouvir a Inesita Essa voz bonita, né? Essa sanfona mágica, né? A festa é enorme E vale a pena participar Não tem como ficar ausente Não tem Quer ver? Tem tudo a ver com forró Baião, xoto, chachado Ok, quer ver agora? Tem um forrózinho aí Forró de todos Para todos Esse forró aí Vamos ouvir Cabo, cabo, cabo Ei, ei Não caba não Estão querendo acabar A tradição do São João É festa do Santa Eu vou cair na folia O São João é bem melhor É forró de categoria Cabo, cabo Ei, ei Não caba não Estão querendo acabar A tradição do São João É festa do Santa Eu vou cair na folia São João é bem melhor É forró de categoria Eu quero o povo cantando Nosso forró pé de serra Por mais uns 500 anos A tradição A tradição A sanfona E o bandeiro Do triângulo A pumba E o sanfoneiro Eu quero o povo cantando Nosso forró pé de serra Por mais uns 500 anos A tradição Da sanfona E do pandeiro O triângulo A pumba E do sanfoneiro O mestre cadeiro Já chegou De tapetim E o povo vai dançar O forró de nós tudo E a galera Faz trenzinho Pelo salão Pula Tira o pé Do chão Da viva São João O sanfoneiro Que veio lá De tapetim Vai tocar pra nós Dançar O forró de nós tudo E a galera Faz trenzinho Pelo salão Pula Tira o pé Do chão Da viva São João Cabo 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 A tradição da sanfona e do pandeiro, triângulos, a bumba e do sanfoneiro Eu quero o povo cantando nosso forró pé de serra por mais uns quentos anos A tradição da sanfona e do pandeiro, triângulos, a bumba e do sanfoneiro Cabra do dedo ligeiro que vem lá de tapetim vai tocar pra nós dançar o forró de nosso tudim E a galera faz temzinho pelo salão, pula, tira o pé do chão da viva São João O sanfoneiro que vem lá de tapetim vai tocar pra nós dançar o forró de nosso tudim E a galera faz temzinho pelo salão, pula, tira o pé do chão da viva São João Acabou, acabou, não acaba não, estão querendo acabar a tradição do São João Na festa do santo eu vou cair na folia, o São João é bem melhor, é forró de categoria Acabou, acabou Acabou não Forró de nós tudim, de carneiro do acordeon, com ele e mais Anastácia, a rainha do forró Luiz Wilson, Dantas o forró e a Fatel Barbosa É isso o São João, é esse o São João, é esse a pitadinha, a pimentinha, a coisinha gostosa que faz a gente mexer os pés, os braços, as mãos, o coração ficar batendo Pois é, tudo em homenagem aos três santos, Santo Antônio, São João e São Pedro Pois é, dias 13, 24 e 29 Agora tem, sabe quem? Um humorista incrível, esquecido Não poderia ser esquecido Mas infelizmente faz parte do cotidiano brasileiro esquecer os grandes nomes, não é não? Pois é, Coronel Ludogero Escutem Um São João sem quadrilha, sem fogueira e sem balão Sem pamonha, sem canjica, sem miúve de quentão Não é São João, não é São João Não é São João sem fogueira e sem balão Não é São João, não é São João Não é São João sem fogueira e sem balão Um São João sem terreiro, sem sanfone e sem balão Sem foguete, sem ronqueira e sem ter bomba rojão Não é São João, não é São João Não é São João sem sanfone e sem balão Não é São João, não é São João Não é São João sem sanfone e sem balão Um São João sem forró, sem um bom arrasta-pé, sem foguete, sem rodinha, sem namoro de mulher Não é São João, não é São João, não é São João, eu a garanto que não é Não é São João, não é São João, não é São João, eu garanto que não é São João sem jabumba, sem tiangue, sem casar, sem bebida, sem cantiga, pra viar, vai a voar Não é São João, não é São João, não é São João, sendo assim não vai prestar Não é São João, não é São João, não é São João, sendo assim não vai prestar São João sem quadrilha, sem fogueira, sem balão, sem pomóia, sem canjica, sem meiove de quentão Não é São João, não é, não é, não é São João Viva Santo Antônio! Viva São Pedro e viva São João! O Coronel do Gero, Pernambucano de Caruaru, já está do céu, já está do céu, que nem a Inezita Barroso e o Mário Zan. Pois é, então ouvimos aí ele cantando, é muito engraçado, não deixa de ser porque ele era rigorosamente um grande humorista e a fama e a disputa, digamos assim, naquela época, nos anos 60, 70, era ele e Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Aqui em São Paulo, sempre, sempre quem? É essa dupla incrível e inesquecível, por que não dizer Tonico e Tinoco. Olha lá, uma rancheira! Acende a fogueira, sorte a balão na linda noite de São João Acende a fogueira, sorte a balão na linda noite de São João Balão vagando, recordarão da minha infância lá no sertão Sai um foguete, sai um balão, vem da capela de São João Acende a fogueira, sorte a balão na linda noite de São João Na linda noite de São João Acende a fogueira, sorte a balão na linda noite de São João Lá no terreiro de pagodão, dança cabôtrea de pé no chão Quanta alegria, quanta ilusão na linda noite de São João Acende a fogueira, sorte a balão na linda noite de São João Na linda noite de São João Acende a fogueira, sorte a balão na linda noite de São João Balão vagando, recordarão da minha infância lá no sertão Sai um foguete, sai um balão, vem da capela de São João Noite de São João Tonico e Tinoco, uma rancheira Rancheira é lá, coisa lá de fora do Brasil Mas com uma pitada bem brasileira, né? Mas vamos mudar de tom? Um samba? A mesma dupla, Tonico e Tinoco Cantando, tocando, interpretando de João do Carmo E Zé Russo, glorioso São João Repito, é um samba, presta atenção, coisa bonita Viva o noivo, viva a noiva, viva toda a geração Santo Antônio e São Pedro E viva meu São João Santo Antônio casa São João batiza Para entrar no céu São Pedro é que autoriza Roda, roda, moreninha Dançando de pé no chão Neste samba requebrado Vai sorrir meu São João Santo Antônio casa São João batiza Para entrar no céu São Pedro é que autoriza Moreninha, eu vou-me embora Deixo a minha saudação Vou chorando de saudade Até no outro São João Santo Antônio casa São João batiza Para entrar no céu São Pedro é que autoriza Estamos apresentando Raízes do Brasil Com a Cisangelo O painel, esse mundo da cultura popular E especialmente aqui, falando de São João Dá para a gente destacar que são muitos os ritmos e gêneros musicais Já ouvimos Já ouvimos rancheira Samba Arrasta pé um pouquinho lá atrás A própria Inesita falando E com Mário Zan Tocando Uma quadrilha junina Agora Luiz Gonzaga O rei do Baião Ele com a marcha Mas não é aquela marcha Que você está acostumado De ouvir Lá com a Cisvalente Dei a Cisvalente O Chico Alves Mas agora Luiz Gonzaga O rei do Baião São João na Roça É dele Luiz Gonzaga E Zé Dantas Também pernambucano A fogueira está queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapapé nesse salão A fogueira está queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapapé nesse salão Dança Joaquim com Zabé Luiz com Iainá Dança Janjão com Raqué E eu com Sinhar Traz a Cachaça Mané Eu quero ver, quero ver pai a voar Dança Joaquim com Zabé Luiz com Iainá Dança Janjão com Raqué E eu com Sinhar Traz a Cachaça Mané Eu quero ver, quero ver pai a voar A fogueira está queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapapé nesse salão A fogueira está queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapapé nesse salão Dança Joaquim com Zabé Luiz com Iainá Dança Janjão com Raqué E eu com Sinhar Traz a Cachaça Mané Eu quero ver, quero ver pai a voar Dança Joaquim com Zabé Luiz com Iainá Dança Janjão com Raqué E eu com Sinhar Traz a Cachaça Mané Eu quero ver, quero ver pai a voar A fogueira está queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapapé nesse salão A fogueira está queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapapé nesse salão Agora prestem atenção Essa é uma marcha junina Muita gente, o próprio Luiz Gonzaga Dizia que ele era, digamos assim O criador, o inventor da marcha junina Eu vou mostrar para vocês agora o seguinte Outro tipo de marcha Anterior a Luiz Gonzaga 1933 É quando o baiano Assis Valente Inventa Sabe o que? Uma marcha junina Só que não é essa marcha Que Luiz Gonzaga tocou Na marcha de Gonzaga Vocês notaram Que ali tem Sanfona, Triângulos, Abumba O que vocês vão ver agora Não tem triângulo Não tem sanfona Presta atenção É uma composição Feita pelo bombaiano Assis Valente Interpretada Maravilhosamente bem Por duas pessoas A Aurora Miranda Que era irmã da Carmen Miranda E o Chico Alves O Francisco Alves Vejam, ouçam que coisa bonita A primeira marcha junina Para valer Foi essa música Que abriu rigorosamente O ciclo musical junino Cai Cai, cai, balão Você não deve de subir Quem sobe muito Cai depressa sem sentir A ventaria E sua queda vai somar Cai, cai, balão Não deixou perto de levar Numa noite de fogueira Enviei a São João Enviei a São João O meu sonho de friar O meu sonho de friar No formato de balão No formato de balão Mas o vento da mentira É roubo sem piedade O balão de meu destino O balão de meu destino Na cruel realidade Na crua realidade Cai, cai, balão Você não deve de subir Quem sobe muito Cai depressa sem sentir A ventaria E sua queda vai somar Cai, cai, balão Cai, cai, balão Não deixe o vento se levar Atirada pelo mundo Eu também sou um balão O fundo de mentira No azul da ilusão Meu amor foi a fogueira Que bem cedo se apagou Hoje vivo de saudade É a cinza que ficou Ocze de mentira Aventira A CIDADE NO BRASIL 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 O BALÃO DA ILUSÃO A CIDADE NO BRASIL 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 São Antônio, São Pedro e São João Fizeram uma combinação Virar do ferro, amêndo, as estrelas Deixando a terra na escuridão São Antônio, São Pedro e São João Fizeram uma combinação Virar do ferro, amêndo, as estrelas Deixando a terra na escuridão Se a terra ficar na escuridão Não há de escurecer meu coração Que barulho iluminar Eu tenho a luz no teu olhar São Antônio, São Pedro e São João Fizeram uma combinação Virar do ferro, amêndo, as estrelas Deixando a terra na escuridão São Antônio, São Pedro e São João Fizeram uma combinação Virar do ferro, amêndo, as estrelas Deixando a terra na escuridão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E como tem No Sudeste tem sanfona No Norte tem sanfona A mudança é de gênero Que lembra São João Pela sanfona Pelo arrastapé Um tom diferente Digamos, um sotaque diferente Quer ver? Pedro Raimundo 1954 Ouçam A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Pedro Raimundo, pois é, autor Pedro Raimundo, intérprete Pedro Raimundo, o sotaque, vocal, a voz, já dá para denunciar que ele é do Rio Grande do Sul, ele já partiu faz muito tempo, e um detalhe curioso, o Pedro Raimundo foi durante muito tempo, principalmente na formação musical de Luiz Gonzaga, o espelho de Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga, ele se apresentava de terno e gravata, quando ele viu e ouviu o Pedro Raimundo tocando sanfone, cantando com a indumentária, digamos assim, com a roupa característica do Rio Grande do Sul, aí estalou na cabeça de Gonzaga, eu vou trazer o Nordeste para o povo através da minha imagem. Aí ele botou chapéu de cangaceiro, botou roupa de couro para representar o vaqueiro nordestino, a força do homem vaqueiro. O Pedro Raimundo o inspirou para isso. E muito bem, né, porque cada região tem o seu símbolo. O Rio Grande do Sul, chimarrão, bobaixa, né, essas coisas que o Pedro Raimundo usava com muita naturalidade. Ouvimos aí, portanto, o Pedro Raimundo cantando e tocando dele mesmo, Oração de Junho. É uma música de 1954, quando São Paulo completava 400 anos, e aí foi uma festa durante o ano inteiro. Mas essa é outra história, outra história. Agora, um pouquinho lá atrás, nós falamos do folclore, a música popular com a música erudita se misturam. Há prova explícita estar aqui, por exemplo, com a carioca Bidu Sayão, Balduína de Oliveira Sayão. Ela muito cedo foi para os Estados Unidos, lá ganhou carreira, ela foi impulsionada pelo gênio do Vila Lobos, né, e ela esteve por lá a vida inteira. E aqui também ela voltou algumas vezes, mas aí já muito famosa, né, e nos anos 30, ela gravou, no começo dos anos 30, ela gravou uma coisa mais linda do mundo, do folclore brasileiro. São João da Rã-Rã, é assim que é. Olha que coisa bonita. A Virginda Rosa andou cantando e gravando isso aqui, mas ouçam com Bidu Sayão. São João da Rã-Rã-Rã, tem uma gaita-ra-ra-ra-aita, quando tô com a artica, a batinela, todos os anjo, ajustou com o gaita-ra-ra-ra-ita, tô com tal, anjo a quina terra. Lá no centro da avenida tem xaropo e escorregou Agarrou o sorrosinho o vestido e deu uma prega e me deixou Maria, tu vai ao baile, tu leva o chale Que vai chover e depois de matrucada, ai, ai Toda mulher, ai, ai, tu vai morrer São João tem uma gaita, quando toco com a batinela Todos os anjos e anjos tocam gaita, tocam tanto aqui na terra Lá no centro da avenida tem xaropo e escorregou Agarrou o sorrosinho o vestido e deu uma prega e me deixou Maria, tu vai casares Eu vou te darei os morabins Vou te darei uma prenda, ai, ai Saia de renda, ai, ai E dois vinte Amém 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 Bidu Sayão, cantora lírica brasileira, a mais aplaudida no seu tempo, no mundo inteiro, a partir dos Estados Unidos. Incrível, incrível. Olha a voz dela. Gostaram? Eu gostei. Adoro a Bidu Sayão. No século XIX, houve uma chuva arada no Rio de Janeiro que acabou com o meio mundo lá. Muita gente morreu e tal, e tal, e tal. E muitas histórias foram praticadas, foram feitas, foram lembradas a partir daquela tragédia que lá aconteceu. Entre 1908 e 1913, o São João, na discografia brasileira, já aparece. Agora, curioso, muito curioso, em 1908, tem uma polca. É a primeira referência ao Santo Juninho. Santo Antônio de Baixo d'Água. Aí depois, em seguida, portanto, vem o quê? Outra polca. Santo Antônio em bom sucesso, de bom sucesso. Aí depois, tem outra história curiosa, um tango. São João de Baixo d'Água, lembrando a tragédia carioca daquele período lá no século XIX, né? E aí, por fim, vem o São João na roça. Uma cansoneta de um cara, Ed de Souza, interpretada por um cara também chamado Campos. Enfim, isso é registro, isso é história, e quem quiser, gosta, aplaude ou não aplaude. A verdade musical, histórica, é essa. Agora, vamos botar uma brincadeira nessa história aqui, nessa nossa conversa? Chico Anísio. Ele com Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga tocando sanfona, mostrando uma quadrilha, dando deixa para o Chico marcar uma quadrilha. É, quadrilha chorona. Atenção, pessoal. Vamos dançar a quadrilha? O quadrilheiro, o professor Raimundo, vindo diretamente de Maranguape. O homem é bom, o homem é espetacular. Muito respeito, muita ordem. Preste atenção. Professor Raimundo, assuma o comando. Minha licença. Atenção, pessoal. Vamos dar início ao começo do princípio da prosignação da largada da quadrilha. Metade do lado de cá, outra metade da banda do lado de lá. Atenção. Damas e cavaleiros, propõe seus pares. Compadre Lua. E o gado é o piano de joelho e estica esse fole macho. Marca a face. Tchau. Alavantou. Quer dizer pra frente. Anarrê. Quer dizer todo mundo pra trás. Marcha ré. E se afasta, se afasta. Estregando nas mulheres não dá. Balançé. Cada pai em seu lugar. Atenção. Atenção. Alavantou de damas. São as mulheres no meio de salão. Atenção. Alavantou de cavaleiros. Cuida direita, com direita, esquenta, com esquerda. Atenção. Golpe as damas. De faca não, de faca não. Atenção. Atenção. Três vezes seis. Balançé. Se balança, pessoal. Atenção. Tu. Pode balançar, guardão. A letra me quer entrar. Moleque, tu fove na roda. De jeito que tu já faz. Atenção. Cada pai em seu lugar. Atenção, pessoal. Beijo de anjo. Anjo. Agora, peitos, mamãe. Eita, moleque, que tá da roda. Atenção. Roda pra esquerda. Já. Agora, pra direita. Em seu lugar. Balançé. Alavantou de damas. Não fizeram nos pés. Na mão, mas não podia ser, deveria. Alavantou. Andarê. Atenção pra grande roda. Grande roda, já. Todo mundo maldade. Não taca tijolo no lampião, Alfredinho. Quem é o engraçadinho que tá com arma de fogo no salão? Chama a polícia. Balanceiro. Atenção pro trançadinho. Já. Dá uma cara a cara pro cavaleiro. Você aí, se é competir, o chapéu, o sapato, mas tá igual os outros. Atenção. Agora, todo mundo sorriu, nem que seja a força. Pá por pá, olhando pro fotógrafo. Vai tirar a retrata. Para, Zé. Eita, ô, para a guarda. Deve que me roubaram a dentadura, só tem ladrão. Câmbio da roda. Cara. Pegue os homens na frente, as mães atrás. Peraí, peraí, peraí. Tira as mãos do bolso, por risinho, sem vergonha. Atenção, pessoal, lá vem a chuva. Foi só pra enganar. Atenção, segue em frente. A ponte tá quebrada, todo mundo pra trás. Atenção, vai se me vai, mas não vai. Balanceiro. Preparar pro granché. Já. Acabou, querózinho, do lampião, que segura. Miguelzinho, pode cair no lampião, quadrilha do escuro, não presta. Granché. Segue sem tranché. Quando chegar no par, balancear. Atenção. Grande roda, já. Tem formação de estrela. Vamos girando igual as estrelas. Camelada não vale, por causa, né? Atenção. Meia roda. Mais meia roda. Grande roda, já. Balanceiro. Atenção pra fazer o turno. É, já. Atenção pessoal, quando terminar o turno, grande roda. Atenção pessoal, todo mundo mandado. Inácio, com a riba, puxa a fila. Compadre Lua, tem um descanso no pole. Obrigado, professor. Moça Zalpichê. Opa. Cavalheiro do pole. Oh. O Chico Anísio, marcando quadrilha, ao tom da sanfona do rei do baião, Luiz Gonzaga. É uma música do rei do baião, Luiz Gonzaga, e do maranguape, que eram cearense como o próprio Chico Anísio. Estamos apresentando... Raízes do Brasil. Com Assis Ângelo. Dentro do ciclo junino, tem muita coisa bonita. Sem a menor dúvida. Estou notando, evidentemente. Agora, por exemplo, temos brincadeiras. Brincadeira de fogueira. Porque tem dança de quadrilha, tem dança de roda, tem o pula-fogueira, tem comida de milho, tem, enfim, muita animação. Principalmente no interior do Brasil. Agora, vamos ouvir o trio nordestino cantando Brincadeira de fogueira, de Antônio Barros. Vamos brincar na fogueira, pessoal! Tem tanta fogueira, tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação. Meu São João, eu não, meu São João, eu não, eu não tenho alegria. Só porque não vem, só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria. Danei a faca no tronco da bananeira, não gostei da brincadeira. Meu São João, eu não, meu São João, eu não, eu não tenho alegria. Só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria. Só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria. Danei a faca no tronco da bananeira, não gostei da brincadeira, São João, me enganou. Saí correndo lá pra beira da fogueira, ver meu rosto na bacia, água se derramou. Ouvimos aí, portanto, Brincadeira de Fogueira, com o trio nordestino. É uma pérola do Antônio Barros. Essa música aí, agora que a gente vai ouvir, é do mesmo Antônio Barros. Antônio Barros fez este ano 89 anos de idade, paraibano, pois é. Tem mais de mil músicas gravadas por meio mundo, não é? Vamos ouvir dele, com o Jax do Pandeiro, com o Jax do Pandeiro, interpretando São João na Roça. É um arrastapé. Como é bom São João na Roça, vamos brincar. Como é bom São João na Roça, vamos festejar. Como é bom São João na Roça, num arrastapé. Como é bom São João na Roça, quando tem muita mulher. Como é bom São João na Roça, vamos brincar. Como é bom São João na Roça, vamos festejar. Como é bom São João na Roça, num arrastapé. Como é bom São João na Roça, quando tem muita mulher. Quero tocar fogo na fogueira, quero ver balão sorrir. Se for boa brincadeira, vou entrar, não vou sair. Quero tocar fogo na fogueira, quero ver balão sorrir. Se for boa brincadeira, vou entrar, não vou sair. Piririm, 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 toca a safona num tom só. Piririm, 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 São João na Roça, é bem melhor. Piririm, 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 toca a safona num tom só. Piririm, 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 São João na Roça, é bem melhor. Como é bom São João na Roça, vamos brincar. Como é bom São João na Roça, vamos festejar. Como é bom São João na Roça, num arrastapé. Como é bom São João na roça quando tem muita mulher Como é bom São João na roça, vamos brincar Como é bom São João na roça, vamos festejar Como é bom São João na roça, um arraba pé Como é bom São João na roça quando tem muita mulher Quero tocar fogo na fogueira, quero ver balão subir Se for boa brincadeira, vou entrar, não vou sair Quero tocar fogo na fogueira, quero ver balão subir Se for boa brincadeira, vou deixar, não vou sair Feririm, 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 toca a sanfona num tom só Feririm, 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 sãs vão na roça, é bem melhor Feririm, 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 toca a sanfona num tom só Feririm, 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 sãs vão na roça, é bem melhor Deixa, mãe, sei! Ouvimos aí então o Jackson Pandeiro cantando São João na roça Mas antes disso a gente tem que falar de quem? De uma coisa bonita, né? O São João, no sincretismo religioso, o São João é Xangô Santo Antônio, Ogum São Pedro, Oxóssi São João, o principal, digamos assim, santo do ciclo junino Xangô porque foi assim que os escravos do século XIX Resolveram chamar o São João Por uma razão simples Os seus donos queriam que eles cantassem o que eles, seus donos, quisessem Então eram religiosos e queriam que eles também cantassem pela sua cartilha E aí os negros, eles não deixaram de cantar, mas cantaram a seu modo Trocando o nome de Santo Antônio para Ogum O nome de São João para Xangô E o nome de São Pedro para Oxóssi São três santos, tá certo? São divindades que representam O primeiro, São João, representa a justiça O protetor dos intelectuais O Santo Antônio, do dia 13, representa o guerreiro Ele mesmo fazia, na imaginação dos negros, as suas armas E o São Pedro, o provedor Vamos ouvir, pois, agora com Maria Bethânia São João, Xangô Menino Meu pai, São João Batista, é Xangô É o dono do meu destino até o fim Se um dia me faltar a fé a meu senhor Derrube essa pedreira sobre mim Meu pai, São João Batista, é Xangô Ai, Xangô, Xangô Menino Da fogueira de São João Quero ser sempre o menino Xangô Da fogueira de São João Céu de estrela sem destino De beleza sem razão Tu me conta do destino Xangô Da beleza e da razão Viva São João Viva o milho verde Viva o brilho verde Das matas de Oxóssi Viva São João Olha pro céu, meu amor Veja como ele tá lindo Noites tão frias de junho Xangô Canto, tanto, tanto lindo Fogo, fogo de artifício Quero ser sempre o menino As estrelas desse mundo Xangô Ai, São João Xangô Menino Viva São João Viva o milho verde Viva o brilho verde Viva o brilho verde Das matas de Oxóssi Olha pro céu, meu amor E vê como ele tá lindo Olha praquele balão multicor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o teu coração O céu estava assim em festa Pois era a noite de São João Havia balões no ar Havia balões no ar Xote baião no salão E no TV Teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu Olha pro céu, meu amor Veja como ele tá lindo Noites tão frias de junho Xangô Canto, tanto, tanto lindo Fogo, fogo de artifício Quero ser sempre o menino As estrelas desse mundo Xangô Ai, São João Xangô Domingo Viva São João Viva o milho verde Viva o brilho verde Viva São João Obrigado, minhas amigas Foi o primeiro programa, não é? Pois é Na produção, Silêncio Soares Na mesa de som, Jonas Bisseg Na pós-produção, Eduardo Weber E eu, aqui, falando pra vocês Assis Ângelo Muito obrigado Raízes do Brasil Um programa de Assis Ângelo Realização Cultura FM de São Paulo E Rádio Cultura Brasil Emissoras da Fundação Padre Anchieta E aí